Olá, hoje nós estamos aqui com Adriana Arruda, farmacêutica e homeopata e nós vamos conversar um assunto super interessante que é a menopausa, essa fase que todas nós mulheres passamos ou vamos passar ou estamos passando atualmente. Adriana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a menopausa, o que é importante para a mulher nesse período como mulher e como farmacêutica. Beth, eu quero agradecer bastante também você pelo convite aqui no seu programa, para mim é uma honra, é uma honra sempre poder falar com vocês mulheres, eu acho que esse é um papel importante que a gente tem, né, de instrução inclusive dessa fase, que é um ciclo, né, é um ciclo da mulher, né, a gente tem vários ciclos e eu gosto de comentar isso, a gente passa pelo ciclo da menstruação num primeiro momento, que é na nossa adolescência e são tantas crenças, né, que a gente vai, que vão falando na cabeça da gente, né, e a gente vai às vezes criando também as nossas verdades, vamos dizer assim, né, e a menopausa não deixa de ser, né, que eu também ouvia, né, o que que eu ouvia, por exemplo, eu não sei, daí você fala, pra mim, se você ouvia isso também, eu ouvia da minha avó, da minha mãe, ai, na menopausa é horrível, menopausa a mulher fica seca, né, eu escutava muito isso, muda a vida na verdade, né, isso, menopausa você já não é mais mulher, nossa, aí eu morria de medo de entrar na menopausa, sabe, pra mim assim, meu Deus, como será isso, né. Mas você conhece várias situações, né, e vários suplementos, algumas coisas assim, que isso ajuda a mulher passar por essa fase de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, né, e como mulher e como farmacêutica também, né, Adri, porque você estuda muito com relação aos suplementos, aos hormônios, né, Então, conta pra gente, como é que você vê essa fase agora? Então, pelo fato mesmo de eu ser farmacêutica, o que que acontece, né, você tá sempre em contato com as drogas, com os fitoterápicos, eu sou super homeopata desde sempre, né, então eu sempre fui pro lado mais natural, inclusive com os meus filhos. Então, assim, quando eu entrei na menopausa, eu falei, eu não quero me cuidar, né, me tratar com hormônios desses tradicionais sintéticos que existiam no mercado até então, porque eu faz nove, mais de dez anos que eu já tô na menopausa, né, entrei e tinha 46, super cedo, né. É, isso é importante também a gente dizer, porque assim, tem mulheres que entram mais cedo na menopausa, outras entram após os 50 anos e tal, então são várias idades, não dá mais pra gente falar, ai, depois de tal idade, não, são várias idades, tem gente que entra numa menopausa precoce com menos de 30 anos, né, então nós temos vários, várias situações. Várias, exatamente, e assim, ó, não se desesperar, eu acho que é uma primeira dica que eu dou, que eu fiz, porque assim, comigo foi recente, muito cedo, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me portar, aí eu tive vários sintomas, eu fiquei meio endoidecida, vamos dizer assim, né, e aí eu fui estudar, porque eu falei, bom, não quero hormônio sintético, comecei com fitoterapia pra mim, que a gente tem alguns fitoterapias como a isoflavona, que é a da soja, o hormônio da soja, a gente tem uma outra que chama-se micifuga racemosa, que também é um fitoterápico rico em hormônios femininos, comecei com esses dois, tem agnos castos também, tem vários, né, eu falei, bom, vou começar com esses daqui, vamos ver como que eu me, como que reage o meu organismo e tal, ai, não teve reação nenhuma, eu falei, ai, socorro, o que que eu faço agora? E outra coisa, cada um, cada corpo é uma reação, cada pessoa é única, então às vezes o que não deu reação pra você que você esperava, pode ser que pra outra pessoa ela se dê super bem com essa, com esses fitoterápicos, digamos assim. E isso que você tá colocando, cada organismo é um organismo, isso é verdade, porque a gente pode, às vezes, que nem eu posso te falar assim, ai, Bete, a isoflavona, ela é maravilhosa, é o melhor hormônio fitoterápico que tem, tá, pra às vezes pra aquela mulher, naquela dosagem para ela, que nem para mim, a isoflavona não foi nada, porque é meu corpo, são as minhas células, né, o jeito que a gente vibra em questão de saúde ou não saúde, né, então tudo isso interfere. Com certeza. E aí eu fui atrás, fui estudar, porque eu tinha uma amiga também, farmacêutica lá de São Paulo, que falou pra mim, ai, Adriana, tá precisando de progesterona, porque eu engordei, fiquei uma pessoa super quadrada, eu nunca fui gorda, sempre fui magra, né, então ela deu um susto com tudo que aconteceu. E aí eu falei, nossa, mas como assim, e fui estudar, aí fiquei sabendo dos hormônios bioidênticos, eu falei assim, não, eu quero isso pra mim, e fui, estudei, estudei, fui fazer curso, fui em congresso e aprendi pra mim, na realidade, porque eu falei, eu quero fazer pra mim, né, e aqui em Avaré, na época, ninguém sabia nada de hormônio bioidêntico, era muito novo, pense isso há 10 anos atrás, hoje, quase que todo dia aqui na farmácia a gente manipula o hormônio bioidêntico, todo dia hoje. Adriana, explica pra gente a diferença do hormônio sintético e do hormônio bioidêntico pro pessoal que não conhece, né, aprender um pouquinho sobre isso. Vamos começar do hormônio sintético. O hormônio sintético, o que ele é? Ele é um derivado, né, parecido com a estrutura química do hormônio tradicional que a gente produz, né, então estradiol, estrógeno, progesterona, testosterona. Só que o que acontece, isso, o que acontece com o sintético? Essas moléculas, elas são modificadas quimicamente, até mesmo pra ter uma estabilidade maior. Com essa modificação química, isso passa a fazer, assim, um pouco mais mal, vamos dizer, pro nosso organismo, pra poder entender, pra eu não falar a linguagem técnica, né. Então, assim, o sintético, quando a gente ingere, porque eles são todos via oral, né, vai passar pelo fígado. O fato dessa molécula estar modificada, isso também vai trazer efeitos adversos diferentes, porque, assim, são moléculas que o corpo, inclusive, vai reconhecer como não dele. São medicamentos padrão, digamos assim. Isso, medicamentos padrão. Então, que nem progesterona, o sal que a gente já fala, o que que existe da progesterona? É medroxi progesterona, né, e assim por diante todos os outros hormônios. Quando a gente chama bio idêntico, bio é de vida, né, de corpo, de vida mesmo. Idêntico, então, idêntico ao corpo, idêntico ao nosso corpo. Idêntico realmente, vamos dizer assim, mais de 90% idêntico, porque essa estrutura molecular, ela é muitíssimo parecida com o que a gente produz, que o nosso corpo produz. Isso, então, assim, não digo logo de início, mas depois que você já tá vindo com o tratamento, o corpo vai passar a reconhecer esses hormônios como sendo deles, quer dizer, dele mesmo, né, dele do próprio corpo. E por isso, vai passar pelo fígado, vai ter a metabolização e não vai ter efeitos adversos, não vai ter efeito colateral, como os hormônios sintéticos, que a gente sabe que tem vários, né. Então, essa é a principal diferença. E qual outra diferença também? A gente pode fazer o hormônio bio idêntico, uso oral, né, eu vou tomar, né, mas o mais tradicional é via transdérmica, que é uma via, né, que você tem absorção pela pele, você fala assim, nossa, mas vai absorver pela pele? Vai. Isso é comprovado, a gente usa bases, que é a veícula do crime, né, que tem essa comprovação científica, que vai veicular o fármaco, né, o medicamento pra dentro da sua circulação. Daí, a hora que passar pelo fígado, ele já tá, ele já foi metabolizado, né, ele não se metaboliza no fígado, porque é bio idêntico, e aí ele corre o corpo, vamos dizer assim, e o corpo reconhecendo como sendo dele mesmo. De uma forma mais natural e com um resultado melhor, né? Olha, muito melhor. Eu falo que eu sou suspeita, porque eu uso desde sempre, né, e, assim, o resultado, eu não tenho mais sintoma nenhum de menopausa. Falando em sintomas, conta pra gente aqui os sintomas da menopausa, só pro pessoal se identificar, porque eu acho que são os sintomas que a maioria das mulheres tem, né, quando estão passando pela menopausa, ou as que não tem, uma hora vão chegar lá também, né, Adriana? Porque, assim, o que acontece, vamos dizer assim, qual que é o sintoma clássico? Calor, né? Todo mundo fala, ah, eu tô na menopausa por causa do calorão, o meu calor é diferente, eu falava no começo, nunca mais eu vou vestir blusa, que nem eu usava antigamente, né, mas tem mulheres que têm esse calorão e mulheres que não têm. O que mais? Gente, o humor oscila, mas oscila de uma forma impressionante, então, assim, a hora você tá super bem, a hora você tá lá embaixo, e isso eu falo que aconteceu comigo. Bete, assim, chegou uma época que eu tava logo no comecinho da menopausa, porque eu nem sabia direito se já tava ou não, né, eu não queria tomar banho, eu não queria sair de casa, aí eu falava, nossa... Na verdade, um pouco de depressão junto, né? Isso, um pouco de depressão junto, porque tem algumas mulheres que... O que acontece? A serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar e do prazer, também fica diminuída, porque, assim, tá produzindo menos estrógeno, tá produzindo menos progesterona, isso tudo acaba refletindo também na questão de serotonina, também em vitamina D, também em ocitocina, que é o hormônio também da felicidade. Gente, é tudo, é tudo, assim. Então, a gente tem que entender que é uma mudança... No sono também, né? Ai, no sono. Tem pessoas que têm muito insônia à noite... Muito. Eu falo que, pra mim, o sono foi onde mais me pegou, assim, que eu não consegui resolver 100%, né? Eu não tenho mais calor, que nem eu falei pra você, consegui acertar a questão de peso agora, né? Meu peso hoje é um peso ideal, que eu consigo manter. O sono, meu sono não é igual mais, mas... Ele é bom, tem qualidade. Qualidade, sim, é um sono que tem qualidade. É o que importa. E aí, tem muita coisa que pode se fazer hoje, porque tem gente que fala assim, ah, eu não vou atrás disso, eu já tomei isso, eu já tomei aquele outro, eu sei porque elas vêm conversar aqui comigo, né? Ah, eu não quero tomar melatonina, ah, eu não quero tomar isso e aquilo. Mas a gente pode fazer uma associação de, vamos dizer assim, de substâncias, de suplementos, que vão melhorar essa qualidade do sono. E isso eu falo também, com certeza, porque isso melhora. Seu sono pode até picar à noite, né? Porque eu, nossa, vem muita gente falar comigo também. Ah, meu sono pica à noite, né? Mas pode picar, mas você dorme logo em seguida. Entendi. Tem uma qualidade melhor do sono. Sim. Que isso ajuda também. Que a gente também precisa, né? Precisa ter a qualidade do sono, é fundamental. Sim, sim, fundamental. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e em seguida a Adriana vai estar contando pra gente quais são os suplementos super importantes pra gente passar por essa fase da menopausa da melhor forma possível. Aguardem! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti